Nota de Falecimento CCB Irmão Expedito Timóteo de Lima Com pesar que vamos comunicar o falecimento do nosso caro já saudoso Irmão Expedito Timóteo Lima, aos 79 anos de idade. O Irmão Expedito Timóteo Lima era diácono, na Congregação Cristã no Brasil, sua comum fica situada na Avenida Otávio de Carvalho, número 582, no Jardim Carvalho, no município de Ponta Grossa, no estado do Paraná. A cidade de Ponta Grossa faz parte da regional administrativa na própria cidade. O Irmão Expedito foi ordenado a diácono na CCB em 5 de julho de 1975, pelo saudoso Irmão Ancião Joaquim dos Santos Neto. O falecimento do caro irmão aconteceu em 10 de fevereiro de 2023. O sepultamento do nosso querido Irmão Expedito ocorreu em 11 de fevereiro de 2023, às 15 horas e 30 minutos, no cemitério Jardim Paraíso. Ele estava internado no Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Vamos continuar em orações pela família e pedir para Deus derramar do bálsamo consolador. Deus abençoe a todos.